Fala investidores, bom demais da conta por aí, sejam muito bem-vindos ao corte da nossa live. Sempre que você quiser ver os nossos cortes, vem aqui logo após o meio-dia e quinze, encerrou a live, a gente já publica. Caso goste do nosso conteúdo, senta o dedo nesse like e já inscreve no canal. Cara, uma coisa que a gente vinha alertando, né? Quanto mais próximo a Ethereum 2.0 chegasse, mais os golpes iriam aparecer. Lembra que a gente tinha falado sobre isso? Primeiro, primeiro golpe fora, eu não sei se nem está listado aqui, mas se não tiver, não existe um token chamado Ethereum 2.0, tá? Não existe uma moeda chamada Ethereum 2.0, é o próprio Ethereum que vai ter a sua atualização. Então, só por isso aí a gente já mata um monte de golpes que estão surgindo por aí. Agora, se a gente olha aqui, olha, a notícia em si que o Cripto Fácil traz para nós é que o Demerge é a transição da rede da Ethereum do Proof of Work POU para Proof of Stake POS. O que significa? Vou mais uma vez explicar para vocês. Vai sair da prova de trabalho e ir para a prova de consenso, né? Para a prova ali mais verde, né? Mais, digamos assim, mais de acordo com o SG, com os novos conceitos. Demerge deve ocorrer em setembro de 2022 sobre um cronograma soft, caso não ocorra nenhum imprevisto. No entanto, quanto mais a data se aproxima, mais maus atores tentam enganar as pessoas. Para ajudar os investidores a não perder dinheiro, o Cripto Fácil separou golpes comuns que podem ocorrer com o Demerge. E o próprio, dando crédito ao Cripto Fácil, eu parabenizo por fazer isso, e nós pegamos essa ideia e vamos replicar aqui também, para que mais pessoas possam se proteger, né? Golpes de pescaria, golpes de fizzing. Com um evento tão badalado quanto o Demerge, espera-se que os golpes de fizzing disparem. Esses golpes tentam roubar fundos de carteira dos usuários, fornecendo promptes falsos, mas incrivelmente bem feitos que se parecem muito com os originais. O exemplo mais comum é um e-mail de fizzing ou algum outro tipo de mensagem. Nele, o usuário recebe um pedido para que clique em links que direcionem para algum site de imitação. Para se prevenir, sobretudo no que diz respeito à abertura de e-mails de remetentes desconhecidos, o usuário deve seguir os seguintes passos. Nunca fornecer informações pessoais ou senhas, incluindo frases, a ninguém. Excluir imediatamente os e-mails de remetentes desconhecidos. Nunca abrir um anexo ou link de endereço de e-mail desconhecido. Cara, tomem cuidados. Um dos golpes que as pessoas tentam mais aplicar aqui no Investidor Matuto, e você acha que não tem, né? Tem. Enviar e-mail de projeto e falar assim, olha, eu mandei os dados para você analisar, e eles estão dentro de um arquivo in-rare com a senha tal. Cara, para, velho. Vocês não vão dar chapéu em nós, cara. Nós estamos aqui nesse mundo, e eu falo no mundo da internet, que vem assim de computador, computacional. Eu estou desde os 14 anos, cara. Eu não sou o fiotão ao ponto de abrir um arquivo in-rare com senha, acreditando que você está me mandando os dados para... Arquivo executável. Ali dentro tem um arquivo executável, fiote. Me ajuda. E você aí de casa, fica esperto, porque da mesma forma que eles tentam aplicar golpe na gente, falando, ó, manda assim ser assado. Cara, a gente não vai abrir. E o cara de casa agora vai começar a ter essa malícia. Se chegar a algum arquivo, seja no e-mail, seja no Telegram, no Telegram também acontece muito. E, Marcão, essa semana eles inovaram, cara. Você não vai acreditar. Teve um projeto aí, velho, que fala que é da Sandbox. Tomem até cuidado, tá? Tomem até cuidado. Ainda não tenho completa afirmação para isso, porque ainda estou estudando o arquivo que veio. Eu passei o antivírus nele, ele achou um vírus, mas não falou qual tipo. Mas logo, logo eu vou falar o nome do projeto e o vírus que é, que está vindo. Esse projeto ainda está em lançamento, mas é um lançamento falso, pelo que eu pude entender. Porque ele não está em lugar nenhum. Não existe gráfico, não existe nada. O site não leva a lugar nenhum. Então, na verdade, é só para você baixar a plataforma, achando que você vai jogar, e, na verdade, você vai estar executando um abridor de portas no seu computador. Deixa só eu confirmar que eu vou trazer aqui para vocês. Vamos aqui no seguinte. Golpes de airdrop. Airdrops falsos também podem se tornar desenfreados à medida que o demerge se aproxima. Por isso, fiquem atentos. Não há airdrops oficiais confirmados pela Ethereum Foundation. Sempre consulte a página oficial da Ethereum Foundation. Não acredite em qualquer airdrop promovido por qualquer celebridade. Presta atenção no que é esse golpe do airdrop. Eu crio uma criptomoeda com o nome da Ethereum, ou alguém cria, não. Não estou falando que eu vou fazer isso com vocês, não. Mas estou falando que alguém pode criar com o Ethereum 2.0, ou qualquer coisa do gênero. Ou um WETH, alguma coisa desse gênero. E mande para a carteira sua. Você, acreditando que recebeu um airdrop, vai lá para vender. Quando você clica em vender, você autoriza a sua carteira a fazer uma interação com o Smart Contract. Mas, na verdade, essa interação que você está fazendo com esse Smart Contract, não é com o Ethereum original e sim com um contrato golpe. Esse contrato golpe tem scripts maliciosos que vão entrar na sua carteira, puxar as suas chaves para dentro do computador invasor. Então, pessoal, fica atento. Não tem airdrop. Golpes de token ETH2. Assim como não há airdrops confirmados pela Ethereum Foundation, também não há token ETH2 introduzido com o Demerge. É o que eu falei para vocês. Não vai ter um novo Ethereum. Não é nada disso. Haverá uma nova blockchain? Não podemos dizer que seja também, não. Porque ela vai migrar, vai migrar, vai conectar as duas e vai mudar a prova. Somente isso. O Ethereum vai continuar sendo o Ethereum que você já conhece. Dessa forma, qualquer promessa de investimento, investimento, negociação, mineração, staking, é golpe. Além disso, os usuários não precisam fazer nenhuma troca de ETH por qualquer moeda do Demerge ou até ETH2. Golpes de suporte são muito comuns no setor de criptomoedas. Nesse tipo de scan, os golpistas afirmam ser do suporte do Ethereum e pedem a chave privada. Pelo amor de Deus! Para agora o que você está fazendo. Você nunca vai falar a sua chave privada. Para ninguém. Para ninguém. Não existe nada no mundo que precise da sua chave privada, a não ser você. Só você precisa dessa chave privada. Beleza? Só você, mas ninguém. Ó, nunca compartilhe suas senhas ou frases iniciais com ninguém. Não dê a ninguém acesso remoto ao seu computador. Evite se comunicar com pessoas fora dos canais designados. Golpes de pulo de mineração. O Ethereum atualmente usa o algoritmo de consenso de prova de trabalho, o que implica que o Ethereum é minerado, como o BTC, por exemplo. Portanto, é bastante provável que haja muitos maus atores tentando tirar proveito disso. Nesse golpe, os agentes maliciosos enganam as vítimas desavisadas por meio de golpes de pool de mineração. Por exemplo, os golpistas tentarão convencer o usuário a ingressar em uma pool de mineração em ETH. Dessa forma, eles pedem que o usuário envie uma quantidade pequena de ETH para testar o serviço. Para enganar os usuários, os atores prometem devolver a pequena quantia enviada com um pequeno lucro. Isso é feito para atrair as vítimas. Portanto, siga essas dicas. A maioria dessas ofertas não são legítimas. Se fosse, já teriam alcançado a mainstream e todos já teriam ouvido falar delas. Pesquise profundamente sobre pool de liquidez, staking e mineração antes de investir seus fundos. Tenha cautela quem entrar em contato oferecendo dinheiro por criptomoeda. Presta atenção, pessoal. Vai surgir ainda muitos outros golpes nos próximos dias. E a gente vai estar aqui para tentar trazer todos eles para que vocês possam se proteger. Mas fica ligeiro, fica ligeiro. O Ethereum vai ficar muito falado quando o Demerge começar a funcionar. Vocês vão ver que a moeda vai dar uma subida legal. Então, vai ter muita gente querendo dar golpe. Então, fica ligeiro. Fica esperto. Ninguém está aí para dar nada para ninguém. Ah, me manda um pouquinho de Ethereum aqui que eu devolvo. Daqui a pouquinho já te devolvo um lucro. Para, velho. Para. Não dá. Não é assim. Até porque a própria... É cada uma também, né? Nossa. A própria Demerge ainda não rolou. Então, se o cara é mais ligado um pouquinho, ele já não cai no negócio desse. Quando a Demerge rolar, pode ser que tenha alguns golpes bem feitos que vai acabar levando algumas pessoas. Mas vamos ficar atentos. Por hora. Não existe nada disso que eu falei para vocês. Fiquem muito atentos mesmo que tem muita gente com tempo aí para criar os golpes para que as pessoas caiam. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho